Olá povo lindo de Deus, vocês não acreditam, mas eu também não acreditei, mas hoje é aniversário do Diego. Ele tá fazendo 30 anos de idade, a gente não fez um bolo, a gente não fez nada por ele, mas a gente vai declarar a vitória dele agora, cantando parabéns. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. 30 anos de idade o Diego está na presença de Deus, com altos e baixos Deus o levantou de novo. E se você mandar um presente pra ele, pode enviar. Olha, mande um presente pra ele, tá? Que a gente compra. É de Deus. É só orar não, tem que abençoar também, porque eu vou abençoar ele amanhã, em nome de Jesus. Amanhã eu te levo pra comprar um presente, um bolo, em nome de Jesus. Hoje nós não saímos, passamos o dia orando, assistindo filmes evangélicos, ele cozinhando, caminhando, também entregamos nossa vida pra Jesus todo dia. Vamos louvar um hino da harpa, o 409. Os que esperam, os que confiam no Senhor, trabalhadores do Evangelho. Depois nós continuaremos a louvar e na madrugada nós estamos orando. Na madrugada nós estamos orando às três da manhã pelo Brasil, pela essa pandemia ser neutralizada, desraigada, destruída no nosso meio. Porque na minha tenda, na nossa casa, ela não entra. Nós estamos orando, tá? Nós estamos orando sim, de joelho, uma hora. Eu orei ontem, oramos ontem, pelos mantenedores dessa obra. Porque tem mais gente que vai vir pra cá. Fim de semana vai vir sempre, um ou dois. Nós vamos estar cuidando, discipulando, orientando e trabalhando na vida deles. Então nós estamos orando sem hipocrisia, nem demagogia. Nós estamos orando pelos mantenedores, porque nós precisamos da sua ajuda. Pra cuidar de mais um pra Jesus. Então vamos adorar a Deus, cuindo 409. E um beijo no coração. Louve com a gente. Trabalhadores do evangelho, em breve seifareis. Que é fraco, vós sejais ou velhos. Não, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, porque eu errei. Vamos. Trabalhadores do evangelho, em breve seifareis. Que é fraco, vós sejais ou velhos. Do céu, vós sejais ou velhos. Do céu, vós sejais ou velhos. Os que esperam no Senhor. Novas forças obterão, como águias voarão. Subirão, subirão para as alturas. Correrão, sem se cansar, sem fadigar, onde andar. Correrão, sem se cansar. Correrão, sem se cansar, sem fadigar, onde andar. Correrão, sem se cansar, até ao céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos revezes, em Cristo confiar. Os que esperam do Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar aonde andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar aonde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, sim tudo suprirá. Eu creio, os que esperam do Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar aonde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, sua vô vamos ter, o Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Deus está aqui. Os que esperam do Senhor, aleluia. Novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar aonde andar, correrão sem se cansar, sem fadigar aonde andar. Correrão sem se cansar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Olha, escute, cada um de nós vai falar algo, um minuto para cada um. Eu vou usar um minuto da minha vida agora para te dizer, você crendo ou não na minha libertação, não muda o homem que eu sou hoje. Eu louvo a Deus pela minha vida e sei que Jesus garante o Diego, o Rick e o Oswaldo, que estão há muito tempo na presença de Deus. Apesar de nossas falhas, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entregamos nosso corpo, nossas decisões e a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Então, se você diz que não crê, não quer, não sabe, não vê, não confia, não é problema nosso, o problema é seu. Beijo no coração. Fala. Fala alguma coisa, Oswaldo. Amém, isso é passo das minhas, as palavras do pastor Flávio, né? Que o mundo se levante e nós estamos firmes com Jesus. E como o mundo prega dizendo que Jesus é amor, mas sim, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Sempre vamos nos lembrar que Deus fez homem e mulher. O inimigo que inventou esse terceiro sexo, né? Terceiro sexo não, é essa aberração, né? Verdade. O inimigo foi quem inventou isso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos para pregar a salvação. Em nome de Jesus. Fala, Riqui. Em nome de Jesus. Então, faço realmente das palavras do pastor Flávio, as minhas. E quero dizer o seguinte, porque independente de alguém acreditar ou não acreditar, quem sabe da minha fé sou eu. Glória a Deus. Estou buscando ao Senhor, estou buscando a verdade do Senhor e estou levando a verdade do Senhor a quem quer. Quem quer. Não estamos aqui querendo obrigar ninguém, mas tem pessoas que nos buscam e que nos procuram a palavra do Senhor. E muitos. Então, estaremos aqui sempre de braços abertos para qualquer pessoa que busca o Senhor. Estamos de braços abertos. Fala, fala Diego, aniversário de 30 anos, está ficando maduro, viu? Maduro e mais bonito. É, isso aí. Eu falar? É. Nessa oportunidade, só quero agradecer. Graças a Deus. É, ao Senhor por tudo, pelos livramentos que Ele me concedeu. Amém. Vale alto. Calma, pastor. Você está emocionado. Lentinho, gente. Pelos livramentos, por tantas vezes que eu orei para trás, que eu desisti e eu não merecia voltar. E mesmo assim, Ele me aceitou. E depois que eu conheci o amor de Jesus Cristo, mesmo quando eu cair, quando eu voltava, o mundo não tinha mais o mesmo gosto. Não tem. E com o Senhor, eu tenho a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo no Espírito Santo. Como eu não tive, quando eu me transmitia, quando eu usava pedra, quando eu roubava. Meu Deus. E o que eu sinto hoje, as pessoas nos acusam. Mas por que elas não vêm para o lado de cá e deixam o Senhor entrar no seu coração? Para você ver o que verdadeiramente é ser feliz. Para você ver o que é verdadeiramente sentir a presença do Eterno no seu senso. Porque Ele não te acusa, Ele não te aponta, Ele te perdoa, mas Ele quer que você mude de atitude para você entrar na morada celestia e obter a vida eterna. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida. E o diabo lutado de todas as formas para me fazer parar, para me fazer desistir. Mas eu vou em frente porque eu sou de Jesus, eu tenho a marca de Cristo e o diabo está envergonhado. E a única coisa que eu tenho certeza hoje, que é maravilhoso, sentir a presença do Senhor Jesus. Vale a pena renunciar ao mundo, à carne, tudo que nele de imundiça se encontra no mundo para poder sentir essa presença que hoje eu sinto. Hoje eu tenho uma paz completa no meu ser, uma paz que eu não consigo, com palavras, descrever. É algo muito lindo, tremendo. E que as pessoas que acusam a gente, que apontam a gente, deixa Jesus entrar no seu ser. Aí sim você poderá dar um comentário sobre as nossas vidas. Deixa Ele fazer, deixa Ele entrar. Para de acusar as nossas atitudes, assim como você tem direito de permanecer no seu erro, no seu pecado. A gente tem o direito de aceitar o sacrifício de Jesus e de aceitar a Ele com força e com verdade. E andar em sinceridade. Andar sem mentira, andar em sinceridade na presença do Senhor. E isso é o mais maravilhoso que eu recebi do meu Senhor. Só Ele sabe o que Ele fez dentro de mim. Nesse dia de hoje eu agradeço muito por isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala meu amor rapidinho. Glória a Deus. Gente, eu me sinto tão honrada e privilegiada de estar no meio de testemunhas lindas. Cuidando deles, como a mãe dona. Porque eu sou mãe do Diego, mãe do Osvaldo, mãe do Rick, mãe de todo mundo aqui. Glória a Deus. E a gente fala com amor de mãe, com amor de Deus. E eu quero deixar uma palavra pra você que quer sair do pecado, que quer sair do erro, está sem força. E essa palavra também eu deixo pro Diego. Diego, é pra você falar. Falar alto a mão. Ô Glória. Vamos lá então. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espante. Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Em nome de Jesus. Isso é capítulo 1 e versículo 9. Deus abençoe, gente. Quero dizer pra vocês, complementando o que o Diego fez, que emocionou muito a gente, que ele é muito sincero, muito carismático, imperativo, trabalhador. Ele tem inúmeras qualidades e defeito todos nós temos. Eu já desisti uma vez, irmão. Duas, três. Eu já quis me desviar. Em 2010 eu fui na parada gay com três anos na presença de Deus. Eu me envolvi com outras pessoas. Eu usei droga. Eu fui atrás de travesti. Eu fui atrás do mundo. Eu fui me envolver com amizades mundanas. Sim, na minha caminhada. Antes de conhecer a Andréia. Bem antes de conhecer minha mulher. E bem antes de Deus me ungir a pastor e missionário. Mas na minha caminhada cristã, eu tive minhas quedas, minhas falhas, meus desvios, meus desvaneios. Até hoje eu tenho falha. Porque perfeito é só o Cristo. Ninguém é perfeito. Mas eu estou firme no Senhor há muitos anos, graças a Jesus. Graças a Jesus. Não é graças a mim, não. Graças a Jesus que tem me fortalecido e que eu tenho tomado vergonha na cara todo dia e ficado firme no Senhor. Ainda que alguns não acreditem. A gente ouve balelas, palavras imorais, palavras sem argumentos, de ofensas e críticas no nosso meio. Mas nós estamos lutando e vamos até o fim. Sabe por quê? Porque ao que perseverar até o fim, será salvo. E mentira de Satanás, que o que importa é o amor. Sim, o amor de Deus, não o seu. O seu amor é amor à carne, o amor ao pecado, o amor à imoralidade. Você é falso, mentiroso, como João, Elias e o próprio Jesus dizia. Mas nós somos lavados, remidos, purificados, santificados pelo sangue de Jesus. Hoje, firme no Senhor. Estamos fazendo uma linda obra e não podemos parar. E todo o nosso apelo é, não deixe de nos ajudar em oração, contribuindo. Porque orar, ação. A igreja de Atos é aquela que divide, que ajuda, que contribui, que abençoa. E vão atrás de pregar para os travestis, para os gays, para os ladrões, para as prostitutas, para os adúlteros. Vão atrás de fazer o que nós estamos fazendo hoje. E pare de nos criticar. E quem não quer, rala bem. Vaza. Se você não crê, se você não quer, você tem a liberdade de cair fora do nosso canal e da nossa vida. Pois pare de nos criticar. Abençoe a nossa vida. Porque quem nos preocupa, quem se preocupa conosco, nos ajuda. Em oração, compartilhando, comentando, ofertando, contribuindo e abençoando a vida do Ministério Liberto por Deus. Um, dois, três. Beijo no coração. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.